Pra você que quer morar numa região nobre como a Chacra Clabin, pra você que quer um pronto pra morar, pra você que quer comprar um imóvel e quer o acabamento de primeira, quer o hall de entrada com pé direito duplo, quer já na hora de comprar, receber esse imóvel com tábua corrida, com armários embutidos, presta atenção que eu falo do edifício Ana Paula. São apartamentos com três dormitórios, suíte, duas vagas no subsolo, depósito individual e terraço. Ele tá prontinho pra você morar. Bom, eles se entregam com armários na suíte e no segundo dormitório e tábua corrida também. Nas áreas sociais e nos dormitórios, como eu já disse, suíte, no caso do armário embutido, na suíte e no segundo dormitório. Lazer, piscina adulto, infantil, sauna seca e vapor, salão pra festas, mezanino, salão de jogos, ginástica e playground. A área de lazer, você tem ela completinha. O acesso, Vergueiro, Ricardo Jaffé, ela é próximo da Paulista, Metrô Vila Mariana, Shopping Plaza Sul, Shopping Paulista, Colégio Pasteur, ruas arborizadas e tranquilas que fica aqui na Chácara Clabin, onde você tem uma vizinhança privilegiada e um apartamento prontinho pra você morar. A frente do edifício é linda, é todo em cerâmica e tá pronto. É só chegar, ver o apartamento de exposição, se apaixonar, dá 30% de entrada, pronto, assumir o financiamento direto com a incorporadora e sem comprovação de renda. Gente, se a entrada facilitar de 30%, excelente. O saldo, eles vão facilitar pra você em até 72 vezes, direto com o incorporador e sem comprovação de renda. Essa construtora, ela faz parte do grupo Mofarrege, a Força. Então, eles primam o acabamento, a qualidade, então você vem, você vai ver como são as potas, as janelas, os maçanetes, os elevadores, a tubulação, tudo feito com o maior capricho pra você. Vendas é Lopes e o telefone é 3067-0000. Você que quer alto padrão, quer morar muito bem, você não pode deixar de conhecer o edifício Ana Paula. Eu vou passar o endereço, é rua Luiz Molina, 177, aqui na Chacra Clabin, de segunda a segunda, das 9h às 19h. Edifício Ana Paula.